Hoje eu tenho certeza, se beber dou trabalho Vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E cresce o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho pra eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto Ninguém faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto Ninguém faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Pegar meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confia demais Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, tomei um corre por você Mais uma vez, o meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui não inocente por acreditar Que ainda me amava Que droga de amor é esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Um aconçonado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? Um aconçonado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem pagode parece um ano Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto E eu sentindo o seu calor Sem medo de ser feliz Tô o coração aberto Com você eu tô esperto É isso aí Rafinha Vamos mudar um pouquinho esse clima, hein? E já me acostumei com seu jeitinho de falar Telefone e berceirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois eu sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou E só tenho cara de santinho Sempre faço cognitivo Foi cada vez quem acredita Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho e vim pra voar Quem sabe Quem sabe outro dia a gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho e vim pra voar Quem sabe outro dia a gente possa se encontrar Não tem jeito eu sou assim Amo minha rapaziada Junto o gelo e o pagodinho Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Lulê lê 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 O que é isso?